Meus amigos, Panelaço está de volta na sua segunda temporada e hoje com essa figuraça aqui, Rodrigo Fernandes, mais conhecido como Jacaré Banguela. Eu jurava que você era Banguela, meu irmão. Não, não. Sai? Não sai, não sai. Numa porrada forte, talvez. Você quer experimentar? Não, não, tô tranquilo. Tem um suco inglês aí, cara. Não, tô tranquilo. É que eu sou do Mato Grosso, sou de Cuiabá. E aí tinha muito jacaré lá e a gente tinha uma brincadeira que o Jacaré Banguela era o amigo da galera. O mundo é tudo elegante, cara, com o corte do Jaça. Não caça, não. Como é que é o Tintureiro do Silvio Santos, cara? Fala o nome do Tintureiro do Silvio Santos. E aí, galera, ajuda aí, pô. Tintureiro do Silvio. Tintureiro, cara. O Tintureiro. Tintureiro! Você entrega a idade aí, João. Tintureiro é foda, cara. Cara, você veio aqui de surpresa, lógico, cara. Eu tô com uma preguiça. Eu falei, o que eu vou fazer pra esse cara? Já que ele não tem dente. Foi uma coisa bem molinha, né? Boa. Com mingauzinho e tal. Eu resolvi fazer pra você, cara, um ceviche de manga. Maneira. Seis floração animal. Vamos saborear um rango sem exploração animal nesse começo do panelaço. Bom, é o seguinte, olha lá. Esquece, são duas mangas não tão maduras pra não fazer aquela meleca toda, tá? Limão aí da minha horta. Coração de boa essa manga. Coração de boa. Esse é mesmo, né? Cebolinha roxa, que eu já cortei um pouquinho, mas vamos cortar mais um pedaço. Um pouquinho que eu salvei do coentro aqui da minha horta é que o meu cachorro mijou em cima. Então o resto, você tem que jogar fora, tá limpo, viu? Tá limpinho, viu? Não, mas eu acho que com a urina ia dar um fundo de... Falou? Isso aqui é fácil pra caramba, cara. Porque você usa o quê? Você corta aqui a nossa manga em cubos, tá ligado? Depois você põe a manga em cubos e joga a cebola, joga a pimenta, o alho, falou? E joga aí o coentro, o limão e fica na ceviche, que é um prato muito fácil. Vamos comer com pãozinho sueco, né? Tá bom. Que delicatessen. Tá bom. E acompanhando uma cerveja no rato de porão. Boa. Você bebe, né? Bebo. Pelo amor de Deus. Então vamos aí. Vamos começar aqui. Já quer que eu vá descascando aqui? Que ano que você falou que você começou mesmo a bloguear aí, meu? 2004. 2004. Não tinha nada em 2004. O que tinha em 2004, cara? Tinha Mary Moon já, não tinha não? Já, já. Desde o final dos anos 90 ela tava lá. Pode crer, cara. Agora assim, moleque começar... Moleque você era um rapaz na época do blog, né, cara? Sim. Eu comecei... Tinha 19 anos e eu tava na faculdade, bicho. Mas era blog de humor, cara? É blog de humor. E é maneiro, porque a base principal do blog é fazer piada com notícia. E todo dia tem muita notícia bosta. Então isso sempre foi muito bom pra mim. Como conteúdo, como encher o blog de conteúdo, sabe? Cara, sabe qual que é o vídeo... Onde o Jacaré Banguela fez muito sucesso? Onde? Com o vídeo da Sicarelli. Qual é o vídeo dos dedos? Não, o vídeo da Sicarelli na praia. Ela metendo? O Jacaré Banguela foi o primeiro blog do Brasil a divulgar esse vídeo. Ah, foi aí que você se deu bem, cara? Ela metendo na água aquele milionário lá na Espanha, não foi? Exatamente. Cara, que mancada. Duas pessoas se deram bem com esse vídeo. Eu e o cara que tava comendo ela, né? Agora, 4 milhões de views, cara. Você imagina tanta gente... As pessoas curtem, né? Curtem. Curtem. Tem muito... Deslikes? É, dislike, cara. Não, menos. Tem tipo mil dislikes e 45... Ou, mil likes e 45 dislikes, assim. Ah, tá. Essa é a média. É a média. A média de tipo 0,4%... Não gostam. Que não gostam. Mas tudo bem, bem-vindos. Mas também você é... Tipo, eu vi acho que um ou dois. Eu vi que um cara que fez uns rap, assim, cara. Eu vi esse. Sim. No carro? É, é, é. Falou? Eu quero te chamar pra fazer esse, que é o Não Fale Com Motorista. Ah, é? Eu vou, cara. Se você veio aqui, eu vou também. É um papo solto. A gente ficou falando sobre coisas. Pô, um que eu vi que você fez também foi aquele que é de emagrecer, cara. Que história é essa? Eu fiz um de emagrecer também, cara. E tão vendo que não deu certo pra nenhum de nós. Não dá. Tem que recuperar a cabeça, cara. Porque assim, o meu era um chaveque de me fugir do Legendários. Entendi. Eu tinha vergonha de Legendários. Quem não tinha? É. Aí eu falei, puta, preciso dar um jeito de não ir nesse programa, cara. Eu tinha que ir, né, meu? Aí eu falei, pô, Mion, tô fudido aí, cara. Tô com um doente, cara. Vou me treinar no spa. Aí ele inventou essa história, tá ligado? Genial, cara. É verdade, cara. Isso é verdade. Aí eu fui pra lá. E aí é fake a história, ligado? Lógico que era fake, meu. Você acha que eu vou colocar uma merda na cama da mulher? Fazer aquele drama com aquela mulher, cara? Era tudo combinado, cara. Como tudo na televisão aberta, é fake e combinado. E é bom, é bom. Você tem que assistir pelo entretenimento e não pela verdade. Eu fiz mesmo pra fugir mesmo da responsabilidade de estar ali naquele programa que eu me sentia muito mal, né, cara? Ficava com vergonha de estar ali, cara. Porque não é um programa pra mim estar, eu. Eu sei, mas quando você foi, você nunca, em momento algum, você ficou com essa dúvida de que não era um programa pra você? Não, eu sempre tive essa dúvida, cara, que não era pra mim estar ali, tá ligado? Eu fui ali meio pra desafio, pra chutar o balde mesmo, tá ligado? Agora o que eu vi tava lá dentro, cara. Mas eu senti mesmo isso foi quando eu tive uma matéria minha censurada, que pra mim eu acho que foi uma das melhores matérias que eu fiz da minha vida, cara. Eu fui lá no Mato Grosso, lá no Maranhão, tá ligado? E fiz uma matéria contra o Sarney, sabe? Maneiro. E a matéria até ficou muito engraçada, cara. E a matéria toda foi tirada do ar? Não foi pro ar nada, cara. Tipo, foi vetado. Os caras, meu, tira esse gordo daí, assim, tá ligado? Pendura esse gordo aí na geladeira que... Aqui não é o lugar dele, cara. E eu fiquei ali por três anos, ganhando um salário mais ou menos, cara. Mas, puta meu, ali meio com vergonha de estar ali, né, cara? Você é conhecido na rua, cara? Mais ou menos. Mais ou menos. Você tem a série, eu sou muito assediado, cara. Ah, você sim. Mas, caralho, eu era no aeroporto, tá ligado? O nego não respeita porra nenhuma, ele quer tirar foto, quer tirar... É porque o cara vai na tua imagem, né? Você é óbito, tá ligado? O cara te interpreta na imagem que você sempre vendeu de ser um cara mais despachado, mais solto, as coisas do ratos. Aí o cara acha que pode chegar em você, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, cuzão? Às vezes o cara fala isso pra mim, eu falo, e aí, e aí, velho? E aí, e aí, velho? Vai tomar o seu cú, meu irmão. Eu te conheço, filho da puta. Você fala isso pros caras? Não, não. Ah, porra, não faz? Você não é esse roqueiro todo, então? Às vezes, né? Às vezes o cara vem folgando muito. Você já bateu em alguém que foi folgado contigo? Já, aquele, aquele, como é o nome dele, o paparazzi Luciano Gimenez. Sério? Que no YouTube, vai lá ver. Deu de ressaca, velho, no Rio. O cara veio falar comigo, eu não queria falar com ele. Acaba de ressaca, velho. Acaba filmando com a câmera na minha cara, eu falei, não quero falar com você, cara. Ah, eu lembro disso. O cara ficou me enchendo o saco, meu. Aí eu falei, ei, João Gorda, não sei o que. Eu falei, é, João Gorda. Aí ele começou a perguntar pra indústria de quem? Da do Dolabella, né? É, claro. Mas eu não queria falar com ele, meu. Eu falei, ah, dá licença, meu. O cara falou, é, João Gorda, você e aquele ditado da Bessa são dois babacas, vocês se merecem. Peguei o vídeo e dei um murro na câmera do cara. A câmera do cara pegou no olho dele, assim. Rodrigo, como é que você quer sair do Mato Grosso e vir morar em São Paulo, cara? Não é muito baque não pra você, não, meu? Foi, porque eu fiquei um ano no Rio ainda. Eu saí do Mato Grosso, eu me formei em publicidade. Aí eu fui pro Rio de Janeiro estagiar na Globo, como editor de vídeo. Estagiei na Globo. Estagiar na Globo, é o Bodó, é o Bodó. Eu fui em Bodó, é o cara crachá, né? É, Bodó. Não, o cara crachá é do Paulo Silvino. É do Paulo Silvino, o Bodó é o chicanista. Trabalho na Globo. Trabalho na Globo. Trabalho na Globo, é. E eu estagiei três meses e fiquei mais sete meses lá, mais um tempo, quase um ano. E aí eu percebi, um amigo meu me falou uma coisa sensacional sobre o Rio de Janeiro quando você é de fora, que o Rio de Janeiro é uma grande festa pra qual você não foi convidado. É mais ou menos isso, cara. O Rio de Janeiro é um lugar sensacional, mas depois de um tempo você percebe que você não pertence àquele lugar. Não, eu gosto, assim, eu demorei acho que uns 20 anos pra curtir o Rio de Janeiro, porque eu vou pra lá desde sempre, né, cara? Com o Ratos de Porão, a primeira vez que eu fui pro Rio, deve ter sido em 1987, 1986. Caralho, velho. E sempre teve um grande público lá, e sempre fui super tenso, uma doideira sempre, circo voador, sabe? E demorei pra gostar, viu? Hoje em dia eu vou e gosto de lá, cara. É, mas é que morar no Rio é ruim, cara. Mas se você tem dinheiro, você pode morar no inferno que é legal. Entendi. Imagina você milionário no Rio de Janeiro, cara. Imagino. Opa, assim, imagina. Curtindo a vida no Rio de Janeiro com uma, sei lá, com um apartamentão lá. Uma vista boa. Obrigado. Com grana, só nas festas, só nos povos lindos. É, acho que esse era o problema. Eu vim do Mato Grosso sem dinheiro pro Rio de Janeiro. É, você só frequentou o quê? Bambu? Não, eu não. Você na Norte, cara. Não, não, morava em Botafogo, cara. É mesmo, ah. Eu ia muito no circo voador. Eu ia no circo voador por ser o circo voador, assim, eu nem sabia exatamente o que que tava rolando lá. Mas o circo velho ou o circo novo? O novo ali na lata. O novo, é porque o velho ficou muito tempo fechado, que aliás, foi eu que fechei, né? Sério? É o último show ou não? O show era Ratos de Porão e Garotos Podres e foi bem na posse do Conde. Quem é o Conde? O Conde foi um prefeito que ganhou, né? Do César Maia. Garotos Podres é demais. É, aí o Conde foi comemorar aonde? Ah, no show de rock. No circo voador, sem saber que o show era Ratos de Porão e Garotos Podres. E eu muito doido, era no circo voador. O show não começava meia-noite, nada deixou começar, meu. Cadê o show do cara? Aí tinha uma banda, no palco? Não, lá fora, assim, perto do camarim, eu olhei, o que é essa porra aí, meu? O que é isso aí? Ah, o político ganhou aí, o político vai pôr esses filhos da puta pra fora, pode ir embora daqui. Aí começou a juntar moleque, os moleque começaram a jogar pedra, garrafa, alada. Cara, expulsaram o Conde com a comitiva e a bandinha de comemorativa dele, deu um circo, velho. Que demais. Eu nem sabia que era o Conde, cara, eu tava muito louco, queria tocar logo, falou? Cara, isso que eu acho sensacional, que não tem mais isso do rock hoje, cara. O rock nacional não é mais isso. Eu acho que ruim não ser mais. É, é mundo da mole pra caralho, né? É tudo mundo da mole, o cara compra a música do roqueiro no iTunes. Não, cara, tá fazendo isso errado. Hoje em dia é fácil, cara, é só você apertar um botão, cara. Você acha que as coisas perderam valor por causa disso? Perderam muito, a música principalmente, né? A música perdeu valor completamente, cara. Porque a banda é muito descartável, por causa do volume e por causa da facilidade, né? Sim, é. Então, eu tenho os fãs do segmento que te respeitam e compram o seu disco, cara. Falou, o resto tá cagando, cara. Não importa se eu tenho 35 anos de estrada, se eu sou famoso no mundo inteiro, se eu tenho 15 LPs gravados, não importa. O que importa é que eu arreguei pro Dado Olabella. Isso que importa. Ah, você não arregou pro Dado Olabella. Eu não, eu nem sabia nem o que tava acontecendo, cara. Pra falar a verdade, cara, esse cara aí, eu não sabia nem quem era ele direito, quando ele foi lá. Eu conhecia mais o pai dele, que era aquele Carlos Eduardo Olabella, que ele é um grande ator da Rede Globo, cara, que ele era o delegado dos Irmãos Coragem, cara. Eu sou um tiozinho, eu assisti Irmãos Coragem, eu tinha 7 anos quando eu passou o Irmãos Coragem, agora na Preta e Branca, eu nasci em 70. Eu já nasci com o Tarcísio Zumeira velho, Tarcísio Zumeira velho pra mim desde sempre. A questão é que se eu tivesse saído lá na mão com o cara, eu tinha me fudido, né, cara? Muito, né, cara? Mas tinha se fudido em que sentido? Porque eu ia ser o vilão da parada, tá ligado? E eu ia fazer isso e ia ser pra vocês me mandarem embora, cara. Não, mas isso ia continuar sendo punk, que é legal. É, mas foda-se também esse cara também, cara. Aí, ó, a vida tá aí. Eu não fui preso com maconha, não bati em mulher, tá ligado? A vida tá aí. É, então. Exatamente. Tô aqui bonzinho, pai de família, feliz da vida. Vegano. É, vegano, tiozinho. Aqui a cebolinha já está cortada, meu amigo Rodrigo. Agora eu vou aqui picar o coentro mijado de cachorro. Boa, é bom que ele... Que não está, esse aqui não está, esse aqui foi salvo, o resto foi. Vamos pegar algum que esteja mijado? A gente mistura aí. É só lavar que sai. E é o mijo do meu cachorro, o meu budogue francês, cara. Ah, então, se é francês, é chique. É chique, é chique. É chique, é chique, é très joli. E já dá pra vender no food truck e cobrar 40 reais. O que é isso aqui, deixa eu ver. O que é isso aqui? Ah, esse aqui é aquele... Sal. É um sal doido aí. Quer botar? É, eu vou pôr esse tal, assim. Tinha dito que não vai sal, hein? É, parece crack, ó. Vamos fumar? Vamos. Cadê o cachinho? Não, eu fumo na lata. Na lata. Na lata, velho. Você é roots. Credo. Eu, muitos anos atrás, eu experimentei essa porcaria aí, cara. Tem alguma droga que você não experimentou? Tem muitas, cara. Você já viu aquela tia que é de cocô e xixi? Não. Chama... Ajuda aí você de casa aí, meu. Tem um nome. Cocô e xixi? É cocô e xixi. Self-service no centro. Não, você pega um vidro desse aí, caga e mija dentro, fecha e pega. E deixa o negócio fermentar. Passaram os 15 dias, você vai lá, tem um gás dentro, cara. Claro. Aí você pega e inala aquele gás. Ah, não, cara. Cara, que absurdo, cara. Cara, que absurdo. Quem foi que... Em algum momento. Descobriu... Quem foi esse alquimista? Que descobriu que o gás da bosta com xixi ali... Não, não barato. E o bagulho fala que o bagulho é alucinógeno, cara. Sabe, cara? Muito doido. Mas claro, não tem a menor dúvida que seja, cara. O segredo é o crack, viu, pessoal? É o que dá o... É o que dá o... É o que dá o... É o chan. É o chan. O chan do ceviche aqui é o crack, cara. Se você não tiver esse sal, pode ser crack mesmo. Eu esqueci de falar da pimentinha dele de moço. Eu falava que é pra arrancar a semente, cara. Pô, eu tenho aquele negócio que se chama diverticulite que não pode comer semente, sabia? E eu mando o braço da semente, cara. Sério, cara? Isso te faz mal, te prende? É, me... Puta, eu tenho um intestino podre, cara. Vamos aí, fazer aqui com semente mesmo que eu não tenho essa paciência toda. Acho que eu vou colocar um pouco de pimenta do reino, hein? Caramba. Você manja mesmo dessa parada. Olha lá. De fazer a mistura. Ah, é, meu. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo, ó. Você é o alquimista, né? Você é o alquimista aqui junto com o alquimista que faz bosta com mijo. Bosta com mijo e faz pedra de crack. Vamos fazer uma pedra de crack um dia aqui e mostrar para o povo. Ensinar. Ensinar a fazer metafentamina depois do sucesso do Breaking Badge. Porra, meu. Imagina, cara. Panelaço especial drogas, cara. A hora X, hein? A manguinha picadinha. Vou jogar aqui esse muro que já ficou do além aqui em cima, tá? Rodrigo, pela falta da cerveja João Gordo que acabou, né? Vamos tomar uma pio sem ratos de porão, cara. Já experimentou? Não, essa ainda não. Essa aqui é boa também, cara. Mas não é tão boa quanto a crucificada pelo sistema, cara. Que é uma Red Dale que acabou também. Mas vamos aí experimentar para acompanhar aí o nosso serviço de manga com o nosso pão sueco que tem tudo a ver, né? Caramba, cara, que mistura é essa, né, cara? O servite com o pão francês, com a cerveja do rato, com o João Gordo e eu. Pão sueco. Pão sueco, é. Sem contar o seu blazer lindo que eu comprei. O meu blazer. Meu blazer gay. Adorei. Essa aqui não precisa fazer frescura. Aqui é só colocar aqui. Como tem pouca, vamos redividir uma garrafa, tá? Tão junto. Pão duro, cara. Olha lá, essa aqui é boa. Sirva-se. Vamos ver aqui, ó. Quer que eu sirva para você? Eu quero. Vamos lá. Como é que esteja bom, hein, mano? Uma cebolinha aqui. Obrigado. Calma, 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 calma. Eu vou comer junto, cara. Calma. Espera aí. Espera aí. Atenção, hein? Guarda na boca, gente. Isso aqui parece que está bom, né? Um, dois, três, já. Tô bom pra caramba, bicho. Tô bom pra caramba. Não, 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 não. Cara, isso ficou bom pra caceta. Eu vou fazer isso hoje na minha casa. Mano, tão simples, tão besta e tão delicioso, cara. Caralho, que bom isso aqui, meu irmão. Isso não tão acreditando, cara. Ele foi mó fácil, cara. Eu quero limão, pus azeite. Não pus alho, hein? É. Limão, azeite, pimentinha, dedo de moça, pimenta do reino. Ah, sal, coentro, cebola roxa, picada bem fininha. Cubinhos de manga. Cara, isso é sensacional. Que isso, meu irmão? Caralho. Eu não esperava. Eu juro que não esperava. Caralho, foi um bagulho bom, meu. Eu não esperava algo tão bom vindo do João Gordo. Caralho, meu. Tá uma merda, meu. Saúde, cara. Se você desconhecer, viu? Cente fina. Mas eu tô no meu. Tá? Sensacional, cara. Que cerveja boa também, bicho. Cara, que demais, cara. Pessoal, vou ficando por aqui pra comer o resto. E semana que vem eu volto com mais um... Panelaço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho